A Rita recebe mais de 10 ligações de telemarketing todo dia. Plano de telefone, plano de internet, tudo. Eles ficam me oferecendo todos os dias. Eu atendo e fico conversando com ele. Às vezes eu agora quase não tô mais nem atendendo, porque eu já tô cansada de tanta ligação dele. No meio da entrevista, o telefone toca. Alô? Oi. No momento eu não tô precisando não, de plano não. Aí já desligou. Vai ficar mais fácil identificar quando a ligação for de telemarketing. Desde março, todas as ligações com este objetivo, feitas de celular, devem começar com o prefixo 0303. Agora as ligações de número fixo também devem seguir a regra da Anatel. Você vai ter a opção de receber ou não a mensagem. Inclusive no 0303 tem que dizer o que é. Então tem o prefixo e logo em seguida o serviço que tá sendo ofertado. Quem não quiser receber nenhuma ligação desse tipo, deve fazer um pedido de bloqueio para a operadora ou no site do Procon. Em Goiás foram mais de 9.300 solicitações no ano passado. Empresas que utilizam robôs para fazer mais de 100 mil chamadas por dia vão ser bloqueadas. Chamadas que são atendidas pelos consumidores e desligadas em até 3 segundos serão consideradas abusivas. As multas podem variar de R$ 750 a R$ 11 milhões caso a gente verifique que houve realmente o descumprimento do Código de Defesa do Consumidor. Vamos lá.